Estamos na cidade de Búzios, aqui no estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, mostrando todas as ruas aqui da cidade, mostrando a beleza desse local, que é impressionante, e vamos vendo aí, conhecendo com você, passo a passo, tudo aqui em Búzios. Subimos aqui uma área, para voltar aqui a pista principal. Estávamos ali na beira-mar, que é um espetáculo, né? Uma água, que eu falar, hein? Azul, como aquela água, é difícil ver, hein? Mostrando aí para vocês. Olha aí, vai vendo aí, gente. Búzios sendo mostrado, todas as suas ruas, bairros, a cidade inteira aqui de Búzios, mostrando tudo o que é possível aqui, né? Porque é muito grande, e você vai conhecendo, ou vai atualizando. Olha, que bonito! É tudo muito bonito. Todo mundo capricha, deixa tudo pintadinho. É muito bacana aqui a cidade, hein? Parabéns aqui pela cidade de Búzios, que fica na região dos lagos. Tem até um lago aqui, ó. Olha aí, Lê. Olha lá como tem as casas bacanas, ó. Tipo um condomínio, né? Todas as casas baixas. Para todo lado é pousadas, anúncios de casas para alugar, bem legal. É nessa que a gente faz agora mesmo, né? Não sei. Parece. Vai vendo, gente. Vai conhecendo. Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Fui aqui. Vamos conhecendo tudo aqui em Búzios. Olha que bonito. Olha que tudo muito bonito. Ruas e mais ruas. Com muita beleza. Muitas casas sensacionais. E vocês vão vendo aí. E passando a partir de agora, sabe? Quando falarem em Búzios, vocês vão falar, Ah, eu estou sabendo. Eu vi lá na TV Cachoeira. É muito bonito. Olha aí. Tá mandando virar aqui para o centro. Tá mandando virar aqui para o centro.